Boa gente! Rádio Rix on the Airs We are transmitting lives nows broadcastings To the awesome peoples of the worlds Rapaziada, como é que é? O meu nome é Rix E sejam aí bem-vindos a mais um vídeo Meninos e meninas Hoje vamos escutar uma música do Preto Show Um artista angolano Uma música que tem a participação de Nelson Freitas E de Lourhani Meu mano, a música chama-se Bem Doce A produção desta música é de Theo no Beat A masterização é por Loperaz Meu mano, a realização deste vídeo que vamos ver agora É de Edgar Claudio Ora meu brother, antes de vermos o vídeo e ouvirmos a música Inscreve-te aqui no canal Se ainda não és inscrito, meu mano Há muita gente que vê os meus vídeos e não é inscrito Inscreve-te Não custa absolutamente nada Junta-te aqui à nossa comunidade E vem ouvir música comigo Ora, meu mano Vamos então ouvir Preto Show Nelson Freitas E Lourhani Bem Doce Já começa Pega boys Na casa Já começa Com uma batida Muito forte Ai, mano Não faças isso comigo, mano Seja Percebo Diss这样 Esta é a hora Olha pro Alex Do Harry chora Ai Mente mais açúcar Ai Oh! Ai ai ai! Ai ai ai! Mete mais açúcar! Mete mais açúcar! Ah! 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 Associa Man! Tô fechando a garbendoss. Tô fechando a garbendoss. oi moça deixa-me dançar com uma dama mano 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 muito bom rapaziada muito bom que bom som caralho esta merda foi de dar aqui uma tripe foi toda uma viagem aqui entre melodias e entre derrapar nas curvas da querida mano mete mais açúcar meu brother brother eu quero ouvir a tua opinião sister eu quero ouvir a tua opinião também deixa-me um comentário diga-me o que é que acharam da música eu vou abrir a caixinha dos comentários para toda a gente está tudo aberto pode escrever à vontade ora meu mano vou te deixar aí o canal do preto show o arroba fica na descrição entra lá e espreita o conteúdo que ele tem lá no canal ouve música nas plataformas digitais de streaming e meu mano da minha parte agradeço a presença o facto de estar aí desse lado um grande e forte abraço aqui do teu mano rix inscreve-se inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito ativa a sineta das notificações e deixa um likezão e compartilha compartilha também este vídeo aí com mais gente obrigado pela presença grande e forte abraço mais uma vez eu vou ficar bem doce e vejo-te aí num próximo vídeo fui tá bom e aí e aí e aí Obrigado.